Sou eu, Cátia Guilherme, a diferenciada Olhos na estrada, não vejo nada Só na tua cara, parece tão rara Cabelo ao vento, é tudo por feito Parece tão feito, meu corpo inteiro Se eu não parar de te olhar, se eu não parar de pensar Você é a luz que eu preciso, meu lugar dentro do paraíso Se eu não parar de te olhar, se eu não parar de pensar Você é a luz que eu preciso, meu lugar dentro do paraíso Rádio ligado, frequência alta A lua tão clara, aprecia com calma Sinto o tempo, o transe perfeito Parece um beijo, congela o momento Se eu não parar de te olhar, se eu não parar de pensar Você é a luz que eu preciso, meu lugar dentro do paraíso Se eu não parar de te olhar, se eu não parar de pensar Você é a luz que eu preciso, meu lugar dentro do paraíso Sou eu, Cátia Pinheiro, diretamente Da FM, bem-vinda Se não chegamos ao fim Ao menos eu estive aqui Numa viagem sem fim Sem fim, sem fim, sem fim Se não chegamos ao fim Ao menos eu estive aqui Curtindo a viagem sem fim Com você, com você, com você Se eu não parar de te olhar, vem Se eu não parar de pensar Você é a luz que eu preciso, meu lugar dentro do paraíso Se eu não parar de te olhar, se eu não parar de pensar Você é a luz que eu preciso, meu lugar dentro do paraíso Coletânea podcast com Racine Fontenella